Olha o bolo que joguei Fazendo grana, meu nego, isso eu sei Tive moscando, na rua eu retirei Meto o bala com os caras, ele tá baby Todos meus nego ficando elegantes Sem conversinha eu só ligo pro gangue Fazendo voo na minha nova Mustang Terra é uma água, chefão do diamante Trapo de mina igual trapo de flow Molho pra até que o horário gelou Na Panameira o motor já rompou Fumando a bomba, a polícia passou Já acertei, eu nasci pra ser rua No carro novo pneu eu gastei Derrubei todas as casas que cantei Passei voando e o radar eu quentei Pílato poche Novo pingente, chefe diamantou Quer fazer drama por isso ligou Kit da Lua e que minha mãe comprou Cê sem ninguém, arraste e fechou Senta o dedo que ele vacilou Nego altaram, meu time te amassou Controla a lombra, eu pego mais um voo Eu e o Rafa, conta a grana do show Pila do Porsche, Gang Gang Ger, Gang Gang Pila, tu Porsche Gang Gang, Gang Gang Pila, tu Porsche